Aí ó pessoal, hoje dia 7 de setembro, né, feriadão, eu tô aqui ó, com esse 1313 aqui, é uma caçambinha com muc ainda, beleza, no toco, trocando a bomba injetora dele, chovendo aí ó, trocando a bomba injetora dele aqui ó, tá, eu vou trocar, botei a bomba injetora, né, e vou trocar os bicos injetor também, então aqui ó, eu boto pelo pique ali né, pelo pique da polia lá e aquela flechinha lá ó, não sei se vocês vão conseguir ver ali ó, lá ó, ah, boto ali não tem muito mistério não, é só ir ali ó, na flechinha e no dente amarelinho ali ó, beleza? Aí tá o ponto, agora é só apertar e é isso aí.